Bem, eu voltei a estar ao vivo porque desliguei a live ao bocado e quando eu me amei a espante vejo uma grande polêmica sobre uma suposta piada que a cantora Ana Joyce teria feito. Meu Deus, mas o que é isso? Os Tunesa vestem-se de mulher, gozam connosco, fazem todo tipo de piadas machistas. Os homens falam das mulheres formadas. Mulheres formadas, por isso é que ficam sozinhas, porque vocês mulheres formadas têm a mania disso, insultam-nos todos os dias. Nós mulheres somos insultadas, somos ofendidas, somos destratadas todo dia com todo tipo de piadas de humor. Eu, enquanto deputada, depois de fazer intervenções, chegaram a dizer, essa aqui, isso é falta de homem, não sei quantos, não sei o quê. Agora, porque a senhora Ana Joyce fez uma piada sobre conviver com homem bacongo, é esse drama todo. É esse drama todo. Quando um Ancana de Oliveira e esses do MPLA vêm a público a agredir a mim como mulher e a agredir a todas as mulheres, a cometerem violência cruel contra as mulheres, publicamente, ninguém vem dizer nada. Quando expõem aí mulheres nuas, nudes, não sei o quê, todo mundo a chamar nomes, todo mundo, ninguém vem dizer nada, não ficam a gritar? Por causa de uma piada. Então, Su, isso é inveja. Desculpem dizer isso. A senhora já disse que não foi com intenção. Então, agora vem mais um, não sei quantos famoso. Ah, porque como angolano exige que vá para a televisão, não sei o quê, querem humilhar a senhora. Porque fez uma piada. Vocês fazem piadas de gorda, fazem piada de fininha, fazem piada de mulher choeta, fazem piada de mulher de rabo grande, fazem piada de velha, porque estão velhas, estão acabadas. Não sei quanto. Nenhuma mulher se junta. Nós não vamos para a rua fazer manifestações e exigir pedidos de desculpa na televisão. Isso é inveja, porque ela é, neste momento, o top dos tops dos tops. Todo mundo quer casar com a música, cantar, dançar. Meu amor, puro, puro. Quer dizer, em Angola não se pode estar em alta. Em Angola não se pode estar em cima. Um mínimo deslize. Se a pessoa está em alta, querem pôr a pessoa no tapete, querem cancelar a pessoa, querem destruir a pessoa. Desculpa lá. Isto é maldade. E eu, se fosse a Ana Joyce, não vinha pedir desculpas nenhumas, porque ela fez uma piada. O humor, vocês têm que saber diferenciar. O humor do gozo e do não gozo. E a opinião dela. Eu posso falar. Eu posso falar que minha avó era bacongo, do Ije. E sim, há essa pequena complicação. São pessoas, normalmente os bacongos, muito inteligentes. É um povo que pensa, é um povo reivindicativo, porque pensa, gosta de analisar, gosta de reivindicar. E tem a sua cultura particular. Se ela, se a opinião dela, a vivência dela com os homens bacongos foi má, foi difícil a opinião dela, ela tem a liberdade de expressão, tem o direito dela a expressar o sentimento dela. Alguns bacongos ficam ofendidos. A senhora já disse que não fez por mal. Mas não era obrigada. Porque as pessoas que dizem, ah, porque vocês mulheres formadas, não sei o que é, não sei o que é. Não vem nos pedir desculpas por estarem a discriminar-nos. Ah, porque vocês, não sei o que é, por isso é que acabam sozinhas, porque são formadas. Ninguém vem nos pedir desculpas por estar a tentar contra a nossa honra. Então, eu também quis dizer, ah, o homem angolano é complicado. Ser casada com o homem angolano é muito complicado, porque dá-me dor de cabeça. E mais vão não casar nunca do que estar a aturar o homem angolano típico, que em 90, em 100%, 99% trai e 80% faz filhos fora. Por exemplo, é assim, se eu disser isso, os homens angolanos vão dizer que exigem um pedido de desculpas. Eu estou a dizer a minha vivência, o que eu vejo, o que eu sinto. Ela não tem direito aos sentimentos dela, fizeram obrigar a senhora. Outros, ah, porque a mulata é isso, a mulata é aquilo. Eu tenho, sou de uma família do lado de mãe, todos são mulatos. Passa a sua vida a ouvir anedotas, piadas desagradáveis. Porque a mulata é bandida, não sei o quê. Namorar com a mulata é caro, dá dinheiro, dá isso, dá aquilo. As mulatas já vieram ao público exigir que vocês façam pedido de desculpa? Isto é inveja. Isto é maldade. Isso é falta do que fazer. Desculpa lá. Olha, eu tenho sangue bacongo. Todo mundo sabe que sempre tive orgulho disso. Todo mundo sabe que eu sempre fiz gala disso. Porque para mim é um orgulho, porque o meu bisavô era soba, de sacandica. E não me sentia ofendida. Alguém ou um grupinho de invejosos, maldosos, que estão a se sentir ultrapassados por lá na justiça, estão a ver que ela está a faturar. O angolano não pode ver ninguém a faturar. A música dela está em alta, as pessoas pagam o cachê para ir lá, o cachê não, o bilhete, para ir encher os shows. Os organizadores do espetáculo pagam cachês altos, ela está a faturar, ela está em alta. Não podem ver ninguém a rir, o angolano não pode ver ninguém bem na vida. Desculpa, lá já chega disso, vamos girar a página. Ana Joyce, não vai nada à televisão fazer, nada deles agora querem te ver e arraste já no chão. Desculpa, e confesso, não sou amiga da cantora, não é alguém das minhas relações, apesar de conhecer alguns familiares e ser amiga de alguns familiares dela, mas, então, para Ana Joyce ir à televisão pedir desculpas aos bacongos, todos os homens que já fizeram piada de mulata também têm que ir à televisão pedir desculpa. E não digam, ai, não podes falar que tens mulata, não, mas a minha mãe é. E muitas vezes tive que engolir muitas conversas desagradáveis e ouvir muitas coisas feias. E ninguém exige pedidos de desculpa, deixem lá disso, invejosos. Olha, minha opinião, beijo a todos. Agora batam em mim, porque eu já estou habituada. Vamos lá, eu não vou pedir desculpa a ninguém. Vamos lá, vamos lá.